O governo acionou a Polícia Federal para investigar a possível origem criminosa das queimadas que se espalharam pelo estado de São Paulo. A informação foi confirmada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que esteve na sede do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, em Brasília. Após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela garantiu no domingo que o Brasil trava uma guerra contra o fogo e a criminalidade. É uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em dois dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo e isso não faz parte da nossa curva de experiência na nossa trajetória de tantos anos de abordagem do fogo. Os incêndios florestais deixaram mais de 40 cidades em São Paulo em alerta máximo. O governo do estado disse que duas pessoas suspeitas de terem iniciado incêndios criminosos foram detidas. A ministra do Meio Ambiente destacou a necessidade de mobilização em todas as frentes. Porque nesse momento é uma verdadeira guerra contra o fogo e contra a criminalidade. A situação é especialmente preocupante em Ribeirão Preto, cidade de 700 mil habitantes localizada a 300 quilômetros da capital paulista, no coração de uma importante área agrícola. Moradores de um condomínio tiveram que deixar suas casas devido à aproximação das chamas. Eu senti medo, pela primeira vez, eu senti muito medo, porque eu nunca vi uma cena dessa aqui em Ribeirão. É assustador o que aconteceu. O que aconteceu ontem, às 19 horas, eu consegui pôr a cara fora de casa e senti muita falta de ar. E foi coisa assustadora. As chamas levaram ao cancelamento de voos, bloquearam estradas, mataram animais e destruíram plantações. Segundo a prefeitura de Santo Antônio do Aracanguá, cerca de 140 cabeças de gado morreram carbonizadas em uma fazenda. O fogo também provocou nuvens de fumaça que afetaram cidades de outras regiões do país, entre elas a capital federal. O que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? Obrigado.